Os caminhões nem haviam chegado, mas a fila já era imensa. Vai a galinha para casa, para fazer para o zainho comer. Porque meu marido está doente, está em cima da cama e minha mãe é de idade, está com 88 anos. O senhor Antônio foi o primeiro a chegar. A galinha está garantida, mas segundo ele, não há gás de cozinha. E a refeição será preparada no fogão à lenha. Está sem o gás, o gás chega, mas não tem condição de pegar. Mas deu um jeito. A iniciativa é de uma granja em Jatai, que doou cerca de 55 mil galinhas poedeiras para a comunidade. A prefeitura entra com um apoio logístico, viabilizando o transporte para levar as aves aos bairros da cidade para a distribuição. A doação é decorrente à greve dos caminhoneiros, que impossibilitou a chegada de ração e de insumos para alimentar as aves. Para não deixá-las morrer, o empresário resolveu fazer a doação à população. E com o desabastecimento de carnes na cidade, a galinha chegou em boa hora. Está faltando para a gente ir no mercado e outra, a gente também está sem condições de estar comprando no momento, né? As aves estão sendo distribuídas desde ontem. Durante os próximos dias, caminhões da prefeitura vão percorrer vários setores da cidade. As aves estão sendo distribuídas desde ontem. Obrigado.